Nas primeiras horas de quinta-feira, um crime de homicídio foi registrado na linha 11 em Cacoal, a cerca de 5 quilômetros da rodovia do Café. O empresário Gilmar Garcia, do ramo de alimentação, foi assassinado com três disparos de arma de fogo, enquanto aguardava os maquinários da prefeitura para abrir um carreador. A vítima estava sentada no barranco, às margens da sua propriedade, quando foi surpreendida pelo assassino. Após o crime, policiais militares e policiais civis deram início às investigações, onde tiveram informações de um suspeito. Imediatamente, a equipe de investigadores se dirigiu à propriedade vizinha e lograram o êxito em apreender armas. O proprietário da residência não foi localizado. Foi um trabalho continuado, da cena do homicídio, juntamente com a polícia civil e a delegada de homicídios, no qual o principal suspeito seria esse vizinho, e a gente foi ter a residência do mesmo. E localizamos essas três armas lá. Na residência do principal suspeito do crime, foram localizados três armas de fogo, um binóculos e 170 munições, sendo elas 11 munições calibre 38, 146 calibre 22, uma munição calibre 12, 10 munições calibre 28 e uma cápsula calibre 28. Ainda de acordo com a polícia, o homem teria saído pela manhã, momentos antes do crime, e não havia mais retornado para casa. As armas foram apreendidas e encaminhadas à delegacia. Ele saiu de manhã da residência e até o momento a gente não conseguiu localizar o mesmo. A gente trouxe até a delegacia, fez o registro de ocorrência e foi apresentado ao comissário de plantão hoje.